Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Omen, você tem que ver o que você tem? Sim Omen, você tem que ver o que você tem que ver o que você tem que ver Eles estão em um lugar de vermelho. Estou em um lugar de vermelho. Estou em um lugar de vermelho. Não é assim. Seis 6 anos, é um pouco de trabalho. E aí E aí Tocorodano 6 E aí Tô tão bom A gente tem que ir E aí Tocorodano Eu vou E aí Então E aí E aí E aí E aí Seis que O que é isso aí? O que é que é que é que é que é que é? Apera de um lado, eu não sei se queira! Legenda por Sônia Ruberti